Oi gente, hoje eu vim aqui e ensinou a fazer uma make bem facinha E eu vou fazer então a parte mais fácil dela Que é uma make de coelhinha Gente, hoje eu vou fazer ela de um jeito diferente Às vezes eu vou fazer os desenhos em preto, eu vou fazer em branco E eu nunca vi que era uma coelhinha branca Mas eu vou fazer uma coelhinha branca E aí ela é uma coelhinha preta, mostra E eu já fiz uma maquiagem de coelho, só que eu não gravei E eu vou deixar aqui em cima o vídeo que eu tava maquiada de coelho Que eu fiz de dentinhos E eu já não vou fazer, porque como minha maquiagem já vai ser branca Se eu fizer dente vai ficar... Gente, você pode fazer uma pele com base, pó e tudo que você gostar Mas eu não vou fazer porque é uma make simples mesmo O meu coelho vai ser com tudo branco Mas é só de fazer um coelho com um lápis preto Você pode usar lápis retrátil Que pra quem não sabe é um lápis assim, ó Gente, eu tô aqui na minha penteadeira Eu quero fazer um tour dela pra vocês Então dê muito like Um lápis retrátil desses que você, né, retrátil Sobe e desce a pontinha Você pode usar um lápis preto ou um lápis branco Ou qualquer coisa que você quiser E aí eu vou usar pra caso o branco Porque eu quero fazer minha coelhinha branca Então vamos começar Pra começar a gente vai fazer o nariz O nariz, eu acho que é a parte mais fácil Você tem duas opções Ou você faz um triângulo Ou você pode fazer o formato do seu nariz Eu vou fazer o formato do meu nariz Você vai, tá vendo? Tipo de cortar o seu nariz Agora a gente vai pintar Gente, se você não tiver um lápis branco Ou seja, muito branco Você pode depois usar um pancake Ou uma sombra Pra te ajudar Pronto, gente Agora a gente vai fazer uma linha aqui, ó Bem retinho aqui, ó Aqui eu quero reforçar bastante essa linha Tá bem branquinha E agora a gente vai fazer o contorno Do nosso lábio superior O que é muito chato A gente vai fazer por fora da boca Não por dentro nem em cima Por fora Tá vendo, gente? Como é que fica? Fazer do outro lado da boca Ficou meio cagado aqui, né? Mas enfim Agora, gente Eu vou pegar uma base Da cor da minha pele Ou um corretivo No meu caso eu vou usar um corretivo Porque eu acho que vai cobrir mais E eu vou passar No meu lábio inferior Como se fosse um batom Eu vou usar esse daqui Que ele é embaixo da unha Então fica bem bacãozinho E agora a gente vai dar No meu botãozinho Tipo, pra você não ter essa parte da sua boca, tá? E agora a gente vai passar um batom bem vermelhinho Na parte de cima Eu vou usar esse aqui Ele é bem velho Ele tá aqui parado ali Mentira, tá tudo errado Mas ele fica lindo pra fazer esse tipo de coisa Eu só uso ele pra isso Ah! E uma coisa Depois que você passar E ele é mentiroso E depois que você passar Você não pode fazer o chão Né? Só que encostando lá do outro Porque senão você daqui Vai ficar vermelho ou rosa É uma coisa que vocês vão botar umas coçadinhas Gente Se vocês gostam de Máquiagem Falem aqui embaixo Que eu adoro fazer maquiagem Eu tô sempre me maquiando E eu adoro gravar vídeo Principalmente de maquiagem Só que eu não sei se vocês gostam Então Falem aqui Que se vocês gostarem Eu posso fazer mais Vou pegar uma sombrinha branca Vou usar essa paletinha da Louis Oncer E vou pegar com um pincelzinho Normal E vou passar a mais branquinha que tiver Isso também vai ajudar a esfumar o lápis Mesmo que a sombra não dê pigmentação Vai ficar bom Porque vai ajudar a esfumar o lápis Tipo no meu olho Eu vou passar só uma sombrinha De uma corzinha meio alaranjada Com bem um pincel Com bem um pincel Não vou fazer côncavo Nem nada Só pra dar um Tchauzinho lá E ficar mais O rímel Não vou passar rímel Não vou passar nada Gente Porque como eu falei Eu tô fazendo bem simples Só pra gravar um vídeo Pra vocês mesmos Então Eu não quero fazer com muita informação Faltou o bigode Que eu esqueci de fazer E agora eu vou fazer E agora eu vou fazer o bigode rapidão Vou fazer o branco Porque eu vou fazer o barulho Fazer aqui o bolinho E gente Aqui ó Ai que raiva Bolinhas E agora a gente vai fazer o bigode Porque eu sempre faço três piodinhos Não sei porque fazer assim E agora gente Acabou Eu vou passar só um blushzinho Gente Pra poder Ficar mais rosinha Vou pegar Esse blushzinho Que eu tenho Que eu acho que é o blush mais rosinha Que eu tenho Ele é da bolsa Na cor Rosa E vou passar com Esse pincelzinho Que ele é um kabuki Da Macryl 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 Vou fazer só uma bolinha Aqui Nessa parte do bigode Pra poder ficar Bem aquela coisa Bem Sabe tipo que kawaiizinha Então Se você quiser Se você não tiver Um blush bem rosinha Pode usar Alguma sombra Mas você pode pegar Um batomzinho Por exemplo Que eu pegaria esse Pode pôr bem pouquinho E esperar com ele Eu não vou fazer isso Porque eu sei que vou fazer melhor Então gente Foi isso Se você gostou Se inscreve no canal E até os próximos vídeos E agora eu vou fazer Tchau 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 Tchau